Já nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer Não adianta chorar Me iludir Você não vai voltar Quando durou E valeu E você vai fazer Não vai, irmão Eu tô carente, mas eu tô legal Não vai, irmão Eu tô carente, mas eu tô legal Quem tá no toque é ele E quantas notícias eu juro que te amo